Toda nua em cima da cama, vou tirar seu pijama, essa gata sou eu A gata que pega em seu pé toda hora Que enche seu saco e não te deixe ir embora E que o tempo todo se esfregue em você Dizendo me usa, hoje eu quero te ter Toda nua em cima da cama, vou tirar seu pijama Essa gata sou eu E essa gata sou eu A gata que mata você no cansaço Que te embriaga somente com bafo Que bebe cachaça, uísque e licor E no fim da noite quer fazer amor Toda nua em cima da cama, vou tirar seu pijama E essa gata sou eu Essa gata sou eu Essa gata sou eu E essa gata sou eu Sou eu Sou eu Essa gata sou eu Sou eu Sou eu Essa gata 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 sou eu